Indivíduos específicos e sem credenciais que fizeram pronunciamentos fora do ordinário. Esses são os profetas, servos de Deus, vigias de Deus, que estão ali incansavelmente falando, vivendo, escrevendo, para que o povo entenda, Deus exige a sua fidelidade, porque ele tem união com o seu povo. Amós, capítulo 3, versículo 7, bem conhecido esse texto, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas. Irmãos, observe essa palavrinha aí, segredo, essa palavrinha no hebraico é kot. Essa é a mesma palavrinha que é usada no texto de Jeremias, capítulo 23, versículo 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu, é a mesma palavra, irmãos. Quem esteve no conselho? Conselho e segredo. Quem ouviu o segredo do Senhor? Deus está falando isso para nós e Deus falou para Jeremias. Por que Deus falou para Jeremias? Havia muitos profetas. Quem esteve no conselho do Senhor? Deus estava falando para Israel. Ele estava falando ali na época da tribo de Judá com Jeremias. Irmãos, pensem bem, a maioria ou praticamente todos os profetas estavam falando para o reino de Judá. Vai haver paz. Não vai haver guerra. Não vai haver destruição. Só que Deus não estava falando isso. Deus estava falando outra coisa. Ele estava falando, esse reino vai cair. Vai haver guerra. Vai haver destruição. Como Jeremias sabia isso? Irmão, é fácil profetizar quando você sabe que o negócio vai cair, irmão. Você passa ali, vamos dar um exemplo. Passa no prédio, está as colunas, está tudo caindo. Fala, Deus está me falando que vai cair isso aqui, irmão. Claro, olha aí. Está aí. Jeremias estava num tempo em que não parecia que ia destruir. Estava bom. Como ele sabia que após 50 anos, realmente, na Rússia, ele destruiria. Porque ele entrou no conselho de Deus. O que é o conselho de Deus? É a reunião de Deus. É onde ele decide as coisas. Nesse ambiente, ele convida determinados profetas para participarem do conselho. E é dele que a mensagem é declarada. Esse é um dos primeiros pontos que você precisa entender. Os verdadeiros profetas estão nesse conselho. E é dele que eles emitem a palavra profética. Só os verdadeiros profetas podem estar nessa sala real. E o plano de Deus é decidido nesse conselho. Os verdadeiros profetas participam por meio deste canal frutífero. Pode argumentar a reta história que vem detalhada segundo as perfeitas obras de Deus. Os autênticos profetas não erram naquilo que pronunciam, pois anunciam as determinações de Deus, segundo o conselho celestial. A tua palavra é minha luz. A tua história, creio Jesus, teu sofrimento naquela cruz. Um novo caminho me conduz. Um novo horizonte eu vou trilhar. E sobre esse monte vou te exaltar.